Nós convivemos com pessoas literalmente o tempo inteiro da nossa vida e uma das piores sensações que existem, seja profissional ou pessoalmente, é quando a gente se sente não reconhecido. A gente se esforça muito em prol de uma empresa, de um projeto, de uma outra pessoa e simplesmente o reconhecimento não acontece. Por conta disso, você acaba recebendo menos do que você mereceria. Você acaba tendo menos clientes, pessoas que de fato você consegue impactar do que você sente que você poderia contribuir e gerar valor. E mesmo quando é num relacionamento pessoal, você se esforça e você sente que a outra pessoa não reconhece. Em qualquer cenário, este contexto de você não se sentir valorizado é absolutamente doloroso, do ponto de vista até sentimental e também do ponto de vista prático. Afinal, você recebe menos do que outras pessoas que conseguem se fazer valorizar de uma forma mais efetiva. E aí eu te pergunto, aonde será que está o problema? Será que está realmente nos outros que não te valorizam? Ou será que você não conseguiu efetivamente estruturar o que você está entregando de valor para que a outra pessoa perceba? Ou ainda você não conseguiu comunicar o valor que você entrega de uma forma mais clara, mais efetiva e mais persuasiva? E obviamente, essa é a resposta. E eu vou te mostrar inclusive dois cenários. Eu vou te contar aqui duas maneiras de eu me apresentar para você ver como eu posso me valorizar do jeito tradicional, como eu vejo por aí as pessoas fazendo. E vou te apresentar uma outra forma para que você possa comparar os dois cenários e avaliar qual que você efetivamente acha que é mais impactante, que gera mais desejo no outro de ouvir o que eu tenho para dizer. Seja o tradicional ou o mais ligado à neuropersuasão. Então vamos lá, esse aqui é o nosso caminho de número. Vamos supor que eu chego na plenária, chego no lugar e, obviamente, eu vou dar bom dia e me apresentar. Então eu chego já simulando o que está acontecendo a partir de agora. Olá pessoal, muito bom dia. Meu nome é André Burick, eu sou fundador do Brainpower Academia Cerebral. Eu criei o método neuropersuasão em 2014. E muito feliz estou de poder dividir e compartilhar um pouquinho de como é esse método, como vocês podem aplicar no seu dia a dia, na prática. E esse método, por mais que ele surgiu em 2014, na verdade ele vem de uma bagagem muito maior da minha própria vida. Eu passei pelo mundo corporativo pelas mais diversas funções, empresas, setores, marcas gigantescas, centenárias. Gerenciei mais de 23 marcas. Participei de empresas como Johnson's, Danone, BTG Pactual, Citibank. Sempre em posições que, de fato, são estratégicas. E, efetivamente, usei o contexto da neuropersuasão em negociação. Usei com times de mais de 50 pessoas para gerenciar a equipe. Usei com as próprias palestras. Usei em contextos de fusão e aquisição, que são, talvez, das negociações mais complexas que existem. Então, no fundo, eu vou trazer algo aqui que não somente tem a fundamentação teórica, mas também fundamentação prática. Eu conheço isso que eu vou ensinar. E também, eu passei por uma história de aprendizagem muito longa, há muito tempo. Eu aprofundo o entendimento de como funciona o cérebro humano. Tenho meu mestrado que eu fiz em neurociência e neuropsicologia na King's College de Londres. Eu sou mestre em programação neurolinguística. Tenho certificação em neuroeconomia. De fato, eu entendo bastante sobre a dinâmica do funcionamento do nosso cérebro. Então, no fundo, eu vou dividir algo aqui que eu sei. Eu tenho propriedade para falar disso. Então, estou muito feliz de aqui compartilhar um pouco deste método. Esse é um primeiro caminho. Não vou fazer ainda nenhum julgamento. Tentei deixar um pouco mais enxuto, mas, em geral, é mais ou menos o que se vê por aí. Talvez de um jeito diferente, talvez mais intenso, talvez menos intenso. Em geral, costuma acontecer. Mas, em geral, o que a gente vê são pessoas se apresentando, mais ou menos, seguindo esta rota, este caminho. Agora, vamos para o caminho de número 2. Muito bom dia, pessoal. Meu nome é André Buri, que eu sou o fundador do Brainpower Academia Cerebral. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando sobre neuropersuasão com vocês. Especialmente nesse tipo de ambiente aqui, nesse tipo de plenária. Porque, no fundo, esse evento agora me trouxe um déjà vu gigantesco de 5 anos atrás. Eu, no fundo, 5 anos atrás, eu estava sentado aí onde você está, neste exato momento. E me marcou muito esse dia de 5 anos atrás. Porque, no fundo, era um momento complexo da minha vida. Eu estava passando... No dia anterior, só para você ter uma ideia desse evento, eu estava negociando uma empresa, uma fusão e aquisição de bilhão. Era uma fusão bastante complexa. Eu era o líder desse projeto. Então, era algo que demandava muito emocionalmente. Era muito... Consome demais algo. Que é um processo muito complexo. São muitas variáveis. Envolve muita... Um montante financeiro. Envolve pessoas. Então, realmente, é bastante delicado. E consome. E não bastando isso, ainda à noite, naquele dia anterior, eu tinha um MBA. Eu tinha que dar aula de MBA para uma equipe, uma turma de alunos super qualificados. Então, tinha lá o diretor de marketing da Nestlé. Pessoas de empresas fascinantes ali. A discussão realmente foi muito legal. Eu já estava cansado. Ainda teve essa aula. E tudo isso na véspera desse evento. Então, eu cheguei no evento já bastante cansado. Era um contexto delicado da fusão. Então, eu estava negociando a fusão. E, ao mesmo tempo, coordenando quais eram as palestras. A equipe toda preocupada com qual palestra ia. Eu tinha que ver todas as palestras. Enfim. Então, imagina esse é o contexto. Mas não foi nem por isso que me marcou. O que realmente me marcou esse evento foi que um evento, uma situação no meio de tudo isso, nunca mais me fez esquecer deste dia. Foi quando eu estava ali conversando com a equipe. De repente, discutindo o que ia ser feito e tal. Não lembro exatamente qual era o assunto. E eu estava numa sala que tinha um vidro. Um vidro assim de canto. E, de repente, veio correndo uma pessoa da minha equipe. Uma menina. E ela vinha falar comigo claramente. Aí ela olhou para a sala. Viu que tinha mais pessoas. A discussão estava acontecendo ali. E ela meio que recuou e tal. Aí eu falei, não. Fiquei preocupado. Falei, aconteceu alguma coisa. Porque eu sabia que ela estava dando uma palestra naquele exato momento. E aí eu falei, entra. Ela, não, não, não. Deixa, deixa. Eu falei, não. Aí eu saí. Eu falei, bom. Agora eu fiquei preocupado. Aí eu fui perguntar para ela. Na hora que eu abri a porta. Ela me deu um abraço. Um abraço que me marcou. Assim, muito feliz. Você vê que ela estava alterada. Mas feliz, satisfeita. Eu não sabia o que era. E ela falou, cara, André, você não tem ideia do que acabou de acontecer. Aquilo que você me falou ontem. De como apresentar. Da ordem. Que você me mexeu toda na minha apresentação. Falou o jeito que tinha que falar. O jeito da estrutura. O que dizer. Como dizer. Mudou absolutamente tudo. Eu acabei de apresentar. E eu nunca vivi o que eu vivi neste exato instante. Eu estou até meio que trêmulo até agora. Primeira pessoa que eu vim falar foi você te agradecer. Porque eu fui aplaudida de pé. Muito tempo o pessoal me aplaudindo. Nunca passei por isso. Foi simplesmente fascinante. Todo mundo entendeu. Todo mundo gostou. E essa reação no final foi algo que me fascinou. E no fundo é exatamente isso que eu quero vir aqui ensinar para você. Neste exato momento. Essa é a palestra. Então eu quero contar um pouco do que eu ensinei para ela naquele momento. E qual é o poder da neuropersuasão. Ponto. Duas apresentações. Duas apresentações completamente diferentes. E aí eu te pergunto. Qual delas te conecta mais? Qual gerou mais desejo de você efetivamente querer saber mais sobre a neuropersuasão? Sendo que a primeira eu me ancorei muito em fatos verídicos. Os fatos que eu passei. A minha bagagem. O meu histórico. Tudo que eu tenho para entregar e tudo mais. E o segundo em que eu coloquei muito mais no contexto de que o que realmente a neuropersuasão proporciona em termos de resultados concretos. Então eu mencionei sim a autoridade ao longo do processo. Mas eu citei através do ponto de vista de uma outra pessoa o resultado que ela teve. E aí eu te pergunto. Antes de falar mais nada. Qual dos dois caminhos? Responde aqui embaixo. Qual conecta mais com você? O caminho número um. Um caminho muito mais calcado em autoridade. Ou um caminho número dois. Que é um caminho que muito mais te faz perceber os benefícios de um ângulo um pouco diferente. Qual dos dois caminhos? É a hora de você... Sabe aquela pergunta na... Tinha uns programas na televisão que você perguntou. Agora é a hora de você escolher qual é o final. Então vota aí um ou dois. Coloca aqui embaixo nos comentários. E se quiser também coloca o porquê. O que que de fato no caminho um ou no dois te fez conectar mais. Mas no fundo, em geral, o que as pessoas fazem é o caminho de número um. E eu vou falar prós e contras de cada um deles. E vou falar principalmente dos benefícios de você escolher e a hora certa de cada um destes caminhos. Existe um melhor do que o outro? Existem momentos. Existe o contexto. Existe a pessoa que está te ouvindo e o quanto que ela já te conhece. Então o caminho número um basicamente é aquilo que eu já falei. É um caminho muito mais calcado na autoridade. No peso que você tem. Tudo aquilo que você tem a entregar. Mas ele é focado em você. Ou seja, em mim, né? No fundo, quem está falando. Então eu foquei muito em mim. Contei tudo de mim. E aí a pessoa tem um grande problema. Ela vai ter que olhar para mim e falar. Cara, o que que ele pode me ajudar? Poxa, ele tem essa autoridade. Ele tem isso. Tem aquilo. Legal. Mas e para mim? O que que isso quer dizer? Né? Porque senão fica uma pessoa só se gabando. Ah, eu tenho isso. Eu tenho aquilo. Tenho aquele monte de outra coisa. Olha que legal. Mas aí você fala. Tá, mas... E para mim? O que que eu ganho com isso? E esse é o real problema. Primeiro, porque esse processo meio que quase que arrogante de você só falar de você mesmo distancia. A arrogância, ela gera distância. A gente não quer estar perto de pessoas arrogantes. A gente se distancia. A arrogância proporciona exatamente isso. Só que tem um grande problema do ponto de vista da comunicação, que é só quem já tem a demanda, o desejo de aprender sobre neuropersuasão, pode falar. Cara, eu realmente conecto com isso, porque ele claramente pode me ensinar. Ele tem autoridade para me ensinar. Então, quando a pessoa já tem um desejo muito latente e ela sabe o que ela quer, então, aí sim, neste contexto, o assunto e essa forma de abordar gera resultados, porque a pessoa já está esperando alguém que tem essa autoridade e ela acha. Então, ela fala, fechou, fechada a conta, vem aqui, quero me inscrever no seu treinamento neuropersuasão. Porém, o segundo caminho, ele é bem diferente do ponto de vista do ângulo da informação. Eu passo a informação do ponto de vista de quem vai receber. Então, se eu estou falando com você e, por exemplo, vamos supor que eu conheço você e eu sei que você quer ser aplaudido de pé. Eu sei que você quer ser mais admirado. Eu sei que você quer ser mais valorizado no ambiente de trabalho. E aí você ouve uma história de uma pessoa que aprendeu uma técnica e, através dessa técnica, ela se surpreendeu desta forma real que realmente aconteceu com essa menina e ela ficou tão encantada a ponto de não... Assim, ela quase ficou incrédula de como isso foi possível em uma forma tão rápida de um dia para o outro, porque ela, de fato, só mudou a estrutura de comunicação dela. Isso realmente é algo que conecta com quem está querendo valorização, com quem está querendo ser admirado, ser respeitado, ser aplaudido, ser, de fato, valorizado. Essa é a real palavra. Então, se você tem este desejo, mas não sabe muito bem ainda como fazer isso, você não sabe, por exemplo, que a neuropersuasão te ajuda, então, automaticamente, você fala eu tenho um desejo, mas eu percebi agora aonde está a solução. E aí você passa a desejar a solução que eu comuniquei que ela existe. Então, automaticamente, o que isso proporciona? Muito mais gente. Porque quantas pessoas já estão querendo, neste exato momento, o programa neuropersuasão que a gente oferece desde 2014? Só os que conhecem, porque os que não conhecem, eles ainda não têm como desejar. Agora, esse outro caminho simplesmente faz a pessoa conhecer e entender já na prática, quase que sentir na pele o benefício e a sensação de ter a neuropersuasão, de saber ter uma comunicação que efetivamente é fluida, que efetivamente conecta com o que o outro está pensando, a ponto de alterar o pensamento de uma outra pessoa, de conectar de uma forma tão profunda, em que o outro se sente feliz, de estar sendo compreendido e a comunicação ela é adequada para quem ouve. E isso torna um processo que, quase como um jogo de sedução e de comunicação encantador, em que você fala e se você parasse de falar, a pessoa ia se incomodar porque ela quer que você continue. E aí você continua e aí cria-se, de fato, uma relação em que os dois querem. E a mensagem principal é, o outro quer ouvir por conta dele. Não sou eu que estou te obrigando a ouvir o que eu fiz, por exemplo, para aquela menina, o que eu ensinei para que ela pudesse, de fato, ter aquele resultado. Talvez você já esteja querendo saber qual foi a técnica que eu ensinei para ela, porque se você entende qual é a técnica que eu ensinei para ela, você pode ter o resultado que ela teve. Então repare, nesse segundo caminho, você já sabe o que você deseja e você deseja que eu te conte aquilo. Já é uma coisa que está em você. Eu só cutuquei um desejo que já está aí em você. No primeiro caminho, você tem que ficar pensando, poxa, o que será que ele pode me ajudar? Será que ele pode me ajudar em palestras? Será que ele pode me ajudar num evento para eu ser aplaudido de pé? Fica só no campo das hipóteses. Você não conecta com nenhuma necessidade específica. E aqui, obviamente, foi um exemplo muito pontual, porque não dá para, obviamente, também passar por todos os possíveis exemplos. Mas existe uma moral, existe uma mensagem central que aí sim se adequa ao conceito. E a resposta da pergunta deste capítulo, como é que você pode fazer para ser mais valorizado? E esse é o grande ponto. Você sim precisa se posicionar. Você tem que colocar o seu carimbo, dizer eu sou bom, mas você tem que fazer isso com alguma coisa em específico. Você não deveria ficar colocando inúmeros argumentos um atrás do outro. Então eu sou isso, eu sou formado naquilo, eu passei por esse histórico. Você começa a jogar um monte de argumento, começa a se tornar, de certa maneira, arrogante, até incômodo, desnecessário. Você fala e fala e fala, mas não é daquilo que a pessoa quer ouvir. Ela não quer ouvir de você. Então você precisa de uma denominação curta que carimbe a sua autoridade. Mas o restante, você permeia a informação e vai soltando de forma homeopática dentro do resto do contexto da informação que você passa. Seja através de uma história, como eu fiz, seja através da sua própria apresentação, mas às vezes até de forma indireta. Por exemplo, eu falei que eu estava liderando uma fusão e aquisição de bilhão. Poxa, isso automaticamente passa um certo nível de respeito. Poxa, esse cara já lidou com valores montas significativas. Então, automaticamente, você já ganha um pouquinho de autoridade. Mas eu não fiquei falando de uma forma enfática. Eu passei basicamente anpassant. Eu simplesmente citei a existência disso. Citei que eu dei uma aula de MBA na noite anterior. Então eu sou professor de MBA, super consolidado do Brasil. Eu falei da minha equipe de mais de 50 pessoas. Eu falei que eu estava coordenando um evento como esse que a pessoa está. Ou seja, ela está num evento que alguém está coordenando, provavelmente é o chefe dela. E eu fiz exatamente isso há algum tempo atrás. Ou seja, eu poderia ser o chefe dela. Então eu fui colocando elementos que simplesmente foram parte de um contexto maior. Mas não foi o elemento em que eu fiquei martelando. Ele simplesmente estava disperso. Então você pode e deve, em primeiro lugar, se posicionar. Você tem sim que se vender. Mas o restante, os elementos que aumentam a sua autoridade, você pode dispersar ao longo da sua narrativa. Para que ela não fique pedante. Para que ela seja agradável. E esse é o primeiro ponto. Mas o segundo é o mais importante. Que é exatamente quando você consegue fazer a sua boca transmitir aquilo que o indivíduo quer ouvir. É quase como se você criasse a música para o ouvido dele. É exatamente aquilo que ele mais precisa. Porque está dentro dele já. Então eu não falei sobre a neuropersuasão do meu ponto de vista. E eu não simplesmente falei da neuropersuasão. E falei, agora se vira aí para você descobrir como ela pode te ajudar. Não. Na verdade eu fiz exatamente o inverso. Eu peguei um ponto que eu sabia que aquela pessoa queria. Que de repente era ser aplaudida em pé. Ou seja, um desejo que a pessoa passa a ter. E eu criei uma narrativa ao redor disso. Eu peguei um fato que realmente aconteceu. E eu conectei. E automaticamente a pessoa fala, nossa, para isso a neuropersuasão pode me ajudar. Ou seja, você agora para o seu lado e para o seu ângulo. Você tem que buscar aquilo que você tem a entregar para o mundo. Mas não simplesmente dizer, eu sou um ferralheiro. Eu sou um médico. Eu cuido disso. Diga o que você faz de forma diferente do ponto de vista da pessoa. Para que ela sinta. Para que ela veja aquilo que ela está tendo na chance. Uma oportunidade de realmente resolver algo que ela muito quer. Ou seja, você está conectando o que você é com o desejo que ela tem. E essa conexão precisa ser sutil. Precisa ser profunda. Precisa ativar o cérebro da outra pessoa. E se torna muito natural fazer isso. Se torna um fluxo absolutamente intuitivo. Quando você entende como funciona o cérebro de um indivíduo. Você sabe também o que de fato tem que acontecer. Você percebe a reação. Se está fazendo sentido. Se não está. Você muda. Você cria inflexão. Você muda o ângulo da informação. Você percebe que a pessoa tem uma objeção. Você cria ali uma nova roupagem. Você inflexiona aquele ponto. E efetivamente esse jogo. Ele é simplesmente fascinante. Porque a comunicação é um jogo de sedução. Você quando está ali com uma outra pessoa nesse processo de sedução. Você se encanta. A outra pessoa se encanta. Você avança. Você recua. É esse processo que no fundo é para ser a comunicação em todas as esferas. Inclusive profissional. Porque você vai seduzir com palavras. Com aquilo que de fato a pessoa precisa. Com o que ela realmente deseja. A ponto de ela te ouvir. Porque ela quer te ouvir. A ponto de ela comprar. Porque ela quer comprar. A gente não vai nunca fazer uma pessoa comprar. Porque a gente quer vender. Então essa história de você vender. É no fundo uma forma errada de entender. Porque na verdade o que acontece. É a pessoa que compra. E se você sabe fazer ela comprar. Você muda o jogo. E aí você passa a ter pessoas que pedem o que você oferece. Pessoas que pedem por exemplo o neuropersuasão. Que é o nosso treinamento. E ele abre apenas uma vez ao ano. E quando a gente abre. As pessoas já estão pedindo. Por quê? Porque de fato o desejo. A vontade. Simplesmente foi crescendo. E quando a gente oferece. Existe uma avalanche. E a turma fecha bastante rápido. E não é uma inverdade o que eu estou dizendo. Inclusive a gente vai abrir amanhã. A nossa turma dinheiro persuasão. Então se você tem interesse. Não perca a chance de clicar no link. Está aqui embaixo. Conhecer um pouco mais deste processo. Para você realmente fazer a sua mensagem. Ser instigante. Para que o outro te ouça. Porque ele quer te ouvir. E não ficar simplesmente no processo de tentativa e erro. Porque é muito cansativo. Você tentar falar com a pessoa e ela não querer. Você tentar fazer o melhor. Entregar muito esforço. Mas não ser valorizado. Não é somente esforço. Não é somente um bom produto. Não é somente isso. Isso já é o básico. O que faz a diferença. É você levar tudo isso. Da forma correta. Fluida. Natural. Sedutora. Encantadora. Para o cérebro da outra pessoa. Então link aqui embaixo. Se você gostou. Deixa aqui embaixo um comentário também. Não deixa de se inscrever aqui no canal. E a gente se encontra no nosso próximo episódio. No brain. No game. Valeu.